Com o cancelamento do Baile da Santinha de Verão, ontem rolou o Ensaio de Verão do Ló Santana, que subiu ao palco em Salvador e agitou o público com algumas músicas novas do seu mais novo DVD, GG Astral. Confira os melhores momentos de tudo o que rolou. Música 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 Música